Olá, pessoal! Aqui é o professor Grins, e dando prosseguimento ao nosso curso de pré-cálculo, nesse vídeo nós temos que resolver esta inequação. Inicialmente, vamos simplificar passando tudo para o mesmo lado, ou seja, como estratégia, nós vamos fazer com que do lado direito apareça apenas o número zero. Então, eu vou ter que passar o menos x para o outro lado. Então, reescrevendo tudo que eu tenho, 3 menos x elevado ao quadrado, dividido por x menos 2, vou colocar o mais x juntamente com o mais 3, que vai passar para o outro lado, fica mais 3, e maior ou até mesmo igual a zero. Consegui fazer com que do lado direito ficasse o zero, fica mais fácil de fazer comparações. A próxima coisa que eu vou fazer é tirar o mínimo de comum, que é x menos 2. E aí, se eu dividir x menos 2 por x menos 2, eu terei o número 1. Multiplica pelo numerador, eu vou ter 3 menos x elevado ao quadrado. x mais 3, no denominador, tem o número 1. Se eu dividir x menos 2 pelo 1, fica x menos 2. Multiplicando pelo numerador, vai ficar x mais 3, que multiplica x menos 2. Tudo isso maior ou igual a zero. Olha aí, o zero do lado direito, como eu queria. Dando prosseguimento, agora eu aplico a propriedade distributiva, multiplicando x por x, e posteriormente x por menos 2. Depois, 3 vezes x, e 3 vezes menos 2. Então, teremos 3 menos x ao quadrado, estou apenas copiando. x vezes x é mais x elevado ao quadrado. x vezes menos 2 é menos 2x. E agora é a vez do 3. 3 vezes x vai dar mais 3x. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tudo isso dividido por x menos 2, que fica intocável. Maior ou até mesmo igual a zero. Eu já estou vendo que menos x ao quadrado mais x ao quadrado dá para cancelar. E menos 2 com mais 3 vai dar 1. Então, fica 1x. 3 subtraído de menos 6 vai dar menos 3. Então, fica menos 3 em cima. Sobre x menos 2 no denominador. Maior ou até mesmo igual a zero. E agora, eu tenho uma expressão em forma de quociente sendo comparado ao zero. Aí, fica mais fácil de resolver. Nós sabemos que uma equação da reta tem ax mais b. Se o valor que está na frente do x, no caso a, for maior que zero, a inclinação será menor que 90 graus. Agora, se for menor que zero, a inclinação da nossa reta será maior que 90 graus. O ângulo está ali, estou destacando, maior que 90 graus, menor que 90 graus. E é isso que eu vou fazer ali na nossa inequação. y igual a 1x menos 3. O a para nós é o número 1, portanto, o a será maior que zero. Inclinação menor que 90 graus. E agora, é igual a x menos 3 a zero. x igual a 3. A intersecção com o eixo do x é o 3. Como é maior ou igual, estou salientando ali, então, é fechado, porque o igual também participa. Então, depois do 3 é positivo, a função é positiva, porque está acima do eixo do x. E antes, o 3 é negativo, porque está abaixo do eixo dos x. Fizemos o estudo do sinal do numerador. Vamos agora para o denominador. y igual a 1x menos 2. novamente, o a vai ser maior que zero, portanto, a inclinação é menor que 90 graus. x menos 2 igual a zero, x igual a mais 2. Então, a intersecção com o eixo do x é no 2. Só que, como é denominador, tem que ser diferente de zero. No denominador, não pode dar o 2. Se eu colocar 2 no lugar do x ali, vai dar 2 menos 2, que vai dar zero. Não pode acontecer zero no denominador. Por causa disso, a bolinha vai ser aberta. No 2, não é fechado. O denominador não pode dar zero. Depois do 2, a nossa função será positiva. E antes do 2, ela será negativa. Vamos agora fazer um chiqueirinho. Eu chamo de chiqueirinho, o que eu vou fazer, colocando linhas horizontais. E como eu tenho duas raízes, uma em 3 e uma em 2, eu vou colocar duas linhas verticais. O 2 vem antes, eu vou colocar antes, e é aberto. E o 3, que vem depois, é fechado. Uma das funções é x menos 3, e a outra função é x menos 2. x menos 3, eu já estou identificando o sinal, ali eu fiz o estudo do sinal. É positivo depois do 3, e negativo antes do 3. Então, é negativo antes do 3, e positivo depois do 3. Da mesma forma, x menos 2, ali está, estou circulando o estudo do sinal. É positivo após o 2. Deixa eu colocar ali, então, após o 2, é positivo. E antes do 2, é negativo. Antes do 2, é negativo. O que nós queremos é uma divisão de funções. Estou ressaltando ali o nosso propósito. Cossiente, divisão de funções. x menos 3, dividido por x menos 2. Ora, podemos colocar, então, que menos dividido por menos dá mais. Sinais iguais, dá mais. Menos dividido por mais, no meio ali, dá menos. E mais dividido por mais, dá mais. Aí está o sinal da nossa função. Então, o que nós queremos é maior ou igual a zero. Voltando para o nosso chiqueirinho. Positivo, então, antes do 2 e após o 2. Então, o resultado da nossa função será de menos infinito até 2. 2 é aberto em 2, não fecha, porque o 2 não participa. União, agora é o 3. O 3 é fechado, esse é o símbolo de fechado. De 3 até mais infinito. Só ressaltando que aberto pode ser representado com um colchete de costas, assim. Menos infinito a 2. Mas, aberto pode ser representado desta forma também. Já o fechado não tem outro jeito, é sempre assim mesmo. Mais infinito. E o aberto pode ser representado deste jeito também. Aí está, então, o resultado da nossa inequação. Mas, antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício sugestivo para vocês tentarem resolver. Eu vou deixar a resposta deste exercício na descrição do vídeo, para que vocês possam conferir. Então, desejo boa sorte na tentativa. Com isso, eu me despeço agradecendo a presença de todos. Espero que tenham gostado. E estou contando com a presença de vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.